Bora rapaziada, vamos testar esse novo view model aí, só que tem uma coisa mano, a gente vai jogar com um time, e esse time, ele é um time completo, vamos ver o que que dá nessa brincadeira aqui, bom no CS2 que as partidas estão conversando muito rápido galera, olha aqui mano como é que tá a mira desse negócio véi Boa Tomei Valeu, valeu, esse cara arregaçou, quer forçar o Mc10 e tentar um rush? Pode ser, pode ser Peguei um, boa, tem mais um dando bom, mais um dando bom Pega, pega, pega Hum Boa, acalmou Vamos fundo não, vamos fundo não, vamos fundo não Bora virar, bora virar O cara não morre também né véi, pelo amor de Deus, tô dando Peguei A Tá clear Peguei o outro Eu peguei o outro, tava atrás Boa rapaziada, isso aí É galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça Só pra você utilizar o promo code DNXCSGO Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera Você automaticamente ganha 10% de bônus E além disso, se você ganhar 10% de bônus Você pode ganhar várias caixas totalmente de graça Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus No seu depósito, você pode depositar até via skins, peaks, entre outros métodos de depósito O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos Como você ganha dinheiro com a moeda do site É importante que você tenha caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop Liga Pega esse aí, claro Mata aí, mata os caras Peguei um Boa 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 Uma atida. cuidado com o 2 a 2 2 dando bomba Redondo 1 Cimento Segura-se e aí 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 boa tem mais e subiu um e aí ah não Mano E aí e aí e aí e aí e aí fazer uma diga mesmo sem dinheiro mas que a diga é forte mas matar um aqui é suave E aí 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 Eu apontou já o azul não falou nada velho meu Deus E aí Ah Eu não abri a boca pra falar nada Hum Meu Deus E aí 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 Cuidado com Liga E aí E aí Caralho muito bom Você está doido Bom galera que nem eu falei para vocês rapaziada Essa partida que eu não sei se eu vou postar Mas eu joguei demais mano joguei demais Tentei fazer a gameplay acontecer Mas infelizmente não foi dessa vez E é isso aí guys, espero que vocês tenham gostado Gostei muito do VRMOD, o VRMOD é bom Dá pra jogar muito bem Um grande abraço e até a próxima, fui!